Mandelão dos Flux Sou o fogo que... Cada hit na favela, vai, é um terremoto Cada hit na favela, vai, é um terremoto É lastrema, é xerequinha, e eu só conto a contato É lastrema, é xerequinha, e eu só conto a contato Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Guarda a chuva na mão, fumando no verde Guarda a chuva na mão, fumando no verde Onde o sete belo toca, o baile vira ele Onde o mega-tron toca, o baile vira... É rei virar o nome Com MC, ML que elas sentem emoção ML tá cantando e elas sentem emoção Vai, Holanda, você tá no chão Vai, Holanda, você tá no chão Vem garota safada, anda jogando a buceta na minha direção Vem garota safada, anda jogando a buceta na minha direção Vem garota safada, anda jogando a buceta na minha direção Não sou na mão, tereca no chão Não sou na mão, tereca no chão A piranha da Brasília vai fazendo a posição Da segundauka não será na tua Como que fala? Vem quando você tem uma piranha Vem do Anения Toma piranha Toma piranha Sequência de pó numa serenca Tampa na bunda, suis ali na cama Sequência de pó na serenca Tampa na bunda, suis ali na cama Vem brazinho aqui em bravinho Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Então vem mulher, garrando no maluqueiro Então vem mulher, garrando no maluqueiro Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro E aí, segue lá no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux